é bom dia pessoal agora meio-dia três boa tarde aqui na Espanha bom dia no Brasil que são sete três da manhã a Bitcoin segue religiosamente escalando a nossa aresta inferior dessa canaleta virtual de alta Olha só que precisão de escalada exatamente como prognosticado aqui no canal já é o primeiro segundo terceiro quarto sexto Kendall comprador cujo corpo real respeita religiosamente a base dessa canaleta virtual de alta e à medida que a Bitcoin vai se desdobrando pela incursão aqui por cima do setor mais espesso da nuvem de shimoku ela fica cada vez mais propensa a esse pump que vai catapultá-la para 55 mil com picos para 59 60 mil dólares o squeeze agora nitidamente é mostra o arrefecimento da daquela força vendedora que fez a btc agulhar agora ele já ameaça ensaiar que é uma criação de uma amplitude compradora mais ampla no Mac dia exponencial curta cruzou de baixo para cima lenta o que indica que a gente já tá bem próximo da criação de uma amplitude ondulacional compradora nas próximas horas então aos week hands aos mãos de alface muita calma nessa hora hoje dia 19 de setembro gente domingo gente já se aproxima do 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 término do final de semana que tem um padrão vendedor é tem sido recorrente esse padrão vendedor e com o término do fim de semana a gente fica cada vez mais propenso a essa catapultada da btc rumo a 55 mil dólares tá bom pessoal daqui a pouco eu volto com análise da Cardano da xrp e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo vou fazer também além da Cardano da xrp vou fazer hoje TRX e btt tá bom daqui a pouco eu volto grande abraço